Sei de cor Cada traço Do teu rosto Do teu olhar Cada sombra Da tua voz E cada silêncio Cada gesto Que tu faças Meu amor Sei de cor Sei Cada capricho teu E o que não dizes Ou preferes calar Deixa-me adivinhar Não digas que louco sou eu Se for tanto melhor Amor Sei de cor Sei porque becos Se escondes Sei ao pormenor O teu melhor E o pior Sei de ti Mais do que queria Mais do que queria Numa palavra diria Sei de cor Sei de cor Sei de cor Não digas que louco sou eu Se for tanto melhor Se for tanto melhor Amor Amor Sei de decor Sei de cor Cada traço Cada traço Cada traço Do teu rosto Do teu olhar Cada sombra Cada sombra Do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Tchau, tchau.